Olha, Eduardo, em um período de três horas, a Polícia Militar realizou a prisão de dois indivíduos. Contra eles, havia mandado de prisão em aberto. Contra um deles, havia mandado de prisão pelo crime de furto e porte legal de arma de fogo. Contra o outro indivíduo, havia mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. Mas quem tem mais informações para nos repassar em relação a essas duas situações é a aspirante Leme, da Polícia Militar. Aspirante, como que foi essas duas ocorrências? Boa noite. A Polícia Militar estava em patrulhamento aqui na região de Humoarama. Quando o primeiro mandado, às nove horas da manhã, foi cumprido na região do Jardim Cruzeiro, foi abordado um indivíduo de 20 anos de idade. Quando foi feita a checagem, a documentação dele constatou que tinha mandado em aberto pelo crime de tráfico de drogas que ele teria realizado. E, posteriormente, na região da Zona 5, foi abordado um outro indivíduo com 27 anos. E, na checagem documental, foi constatado que ele tinha um mandado em aberto pelo crime de furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Aspirante, essas duas ocorrências, vale destacar o trabalho feito pela Polícia Militar em prol da segurança da população. Foram duas abordagens distintas, a qual ocasionou na prisão de dois indivíduos. Isso mesmo, é importante ressaltar a importância do patrulhamento e, mais ainda, da abordagem policial. Porque, se a Polícia Militar não faz a abordagem, não tem como constatar, muitas vezes, esses mandados. Então, é resultado do trabalho realizado pelas equipes do 25º Batalhão e, em poucas horas, dois indivíduos presos pelos crimes cometidos anteriormente. E, aspirante, em muitas das ocorrências, também, a Polícia Militar conta com o apoio da população. Às vezes, ligando via 190, quando vê alguma coisa suspeita, né? Vale destacar e fazer essa orientação, também, para a população. Com certeza, a ajuda da sociedade faz toda a diferença. É importante ressaltar que o anonimato é garantido. Então, se alguém tiver qualquer informação ou suspeição de alguma situação, pode fazer contato com o 90, que as equipes vão atrás para verificar a situação. Legenda Adriana Zanotto